E aí! Subiu! 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 Fava descontrolado Dentro da Bermudinha Eu adestrei o cumbum dessa gatinha Fava descontrolado Dentro da Bermudinha Eu adestrei o cumbum dessa gatinha Agora tô no controle Agora tô no pomando É México que te rebola, o papai que mandou Agora tô no controle, agora tô no comando É México que te rebola, que o papai vai Esse bumbum tem dono, esse bumbum é meu Desceu, 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 desceu Desceu, 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 desceu Desceu, 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 des Tava descontrolado, ó pai Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa gatinha Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa gatinha Agora tô no controle, agora tô no comando Remexe o que que rebola do papai que mandou Agora tô no controle, agora tô no comando Remexe o que que rebola do papai que mandou Esse bumbum tem como, esse bumbum é meu Desceu, 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 desceu Ele é uma finge, tem que você fingiu Subiu, 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 subiu Dia 4 de novembro, aniversário da banda Grafite na Choque Eu vou ensinar o inglês pra as pepecas analfabetas Eu vou ensinar o inglês pra as pepecas analfabetas Eu vou ensinar o inglês pra as pepecas analfabetas Eu disse, open the check, vai Open the check, open the check Eu disse, open the check Eu vou ensinar o inglês pra as pepecas analfabetas Eu disse, open the check Open the check, open the check Eu disse, open the check, vai Open the check, open the check I love you too, senta aqui no meu peru I love you too, senta aqui, vai, vai Eu disse, open the check, vai Open the check, open the check, vai Open the check, vai Open the check, vai Open the check, vai, vai, vai One, two, three, sentando One, two, three, sentando One, two, three, sentando Zip, zip, zip One, two, three, sentando One, two, three, sentando One, two, three, sentando Big bunda, big big bunda Eu vou ensinar o inglês Pra se pepeca analfabeta Vou ensinar o inglês Pra se pepeca analfabeta Eu disse open the check Open the check Open the check Eu disse open the check Open the check Open the check I love you to do Senta aqui no meu peru I love you to do Senta aqui no meu peru Eu disse open the check Open the check Open the check Eu disse open the check Open the check Open the check Excuse me Excuse me Excuse me Vai, vai One, two, three, se dando One, two, three, se dando One, two, three, se dando Oi, oi, oi One, two, three, se dando One, two, three, se dando One, two, three, se dando Isso Se é pra falar o inglês Quem responde com a bunda Se é pra falar o inglês Quem responde com a bunda Eu disse Big bunda Big, big bunda Excuse me Excuse me Excuse me Vai, vai One, two, three, se dando One, two, three, se dando One, two, three, se dando Se é pra falar o inglês Quem responde com a bunda Se é pra falar o inglês Quem responde com a bunda Eu disse Big bunda Big, big bunda Big bunda Big, big bunda Big bunda Big, big bunda Big bunda Big, big Vai, toma, vai, toma, só uma gostosa Vai, toma, vai, toma, só uma gostosa Vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, isso Mexeu com bom de toma, a noite toda toma Mexeu com bom de toma, a noite toda toma Mexeu com bom de toma, a noite toda toma Mexeu com bom de toma, a noite toda Vai, toma, vai, toma, só uma gostosa Vai, toma, vai, toma, só uma gostosa Mexeu com um bom de toma, a noite toda toma Vai, toma, vai, toma só gostosa Vai, toma, vai, toma só gostosa Vai, toma, vai, toma só gostosa Vai, toma, vai, toma a sua gostosa Vai, toma, vai, toma a sua gostosa Vai, toma, vai, toma Apaga a luz e 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 toma Apaga a luz, hein Vai, vai, vai Ui, 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 ui Isso! A gente brigou Eu mandei ela embora, primeiro dia que são folha que bate a saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que a duas também brigou, que ela vai se vingar agora Então joga, então joga, vai mozão, joga o popô Joga o popô, joga, joga, joga Joga o popô, joga, joga Joga o popô, joga, joga A gente brigou, eu mandei ela embora, primeiro dia que são folha que bate a saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que a duas também brigou, que ela vai se vingar agora Então joga, então joga, vai me conan, joga o popô, joga, joga Joga o popô, joga, joga Joga o popô, joga, joga Vai, joga o popô, joga, joga Então joga, então joga, vai mozão, joga o popô, joga, joga Vai, joga o popô, joga, joga Joga o popô, joga, joga Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, a gente vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, a gente vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Por isso que me ama, amor Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Mas você sabe que eu sou foda na cama Olha o rabetão, né? Olha o rabetão, né? Olha o rabetão, né? Rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Eu vou fazer uma serenada E só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão Ou rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Vai rabetão, tão, um Rabetão, tão, tão Rabetão no chão No chão, no chão Rabetão no chão No chão No chão, rabetão no chão Olha o rabetão Grafite Vai rabetão, tão, rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão, rabetão no chão Vai rabetão, tão, rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão, rabetão no chão Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão, rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão, rabetão no chão Vai rabetão, tão... Olha o rapetão! Vai rabetão, tão... Vai, rabetão, tão, tão Delícia, vai Envolvido que nada, turma inteligente Investe firme com as meninas que se envolvem com a gente Sou gigante nesse mundão e com certeza é concreta Foi papai quem me ensinou a ficar com todas elas Na baralha tiro onda, jack deus na mesa Pras mulheres tem tequila, um pau de cheiro e cerveja Coz mais louca ela fica, mas ela me quer Se for pra morrer um dia que seja de mulher Vem morena que senta, vem menina que quebra Vem lourinha que senta, devagar e sem pressa Vem morena que senta, vem menina que quebra Vem lourinha que senta, devagar e sem pressa Chega na balada, se envolve com a gente Vem pra minha turma que acha pé quente No quarto, na sala, cozinha em banheiro De coxa de frente, vem de qualquer jeito Chega na balada, se envolve com a gente Vem pra minha turma que acha pé quente No quarto, na sala, cozinha em banheiro De coxa de frente, vem de qualquer jeito Vem morena que senta, vem menina que quebra Vem lourinha que senta, devagar e sem pressa Vem morena que senta, vem menina que quebra Vem lourinha que senta, devagar e sem pressa Chega na balada, se envolve com a gente Vem pra minha turma que acha pé quente No quarto, na sala, cozinha em banheiro De coxa de frente, vem de qualquer jeito Vem morena que senta, vem menina que quebra Vem lourinha que senta, devagar e sem pressa Vem morena que senta, vem menina que quebra Vem lourinha que senta, devagar e sem pressa Vem morena que senta, devagar e sem pressa Vem morena que senta, vem menina que quebra Vem lourinha que senta, devagar e sem pressa Que dança maluca, que pressão é essa? Quando a novinha dança, a galera fica esperta Que dança maluca, que pressão é essa? Quando a novinha dança, a galera fica esperta Desce devagarinho, sobe de ladinho Sensualizando, fazendo o piquinho Ela fecha o bumbum, ela sobe o bumbum Bota a mão no joelhinho, fazendo charminho Mexendo gostoso, quebrando sem parar Mexendo gostoso, quebrando sem parar Que dança maluca, que pressão é essa? Quando a novinha dança, a galera fica esperta Que dança maluca, que pressão é essa? Quando a novinha dança, a galera fica esperta Desce devagarinho, sobe de manzinho Sensualizando, fazendo o piquinho Ela desce o bumbum, ela sobe o bumbum Bota a mão no joelhinho, fazendo charminho Mexendo gostoso, quebrando sem parar Mexendo gostoso, quebrando sem parar Mexendo gostoso, quebrando sem parar Grafite Oi! E ser grafite, meu irmão, vai dar pra ter Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos e o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos e o que vai acontecer? Se, se, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar 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 Vai dar PT Misturou, tequila, whisky Pode caminar, vai embasar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 18 anos e o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Ela só tem 18 anos e o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Misturou tequila, o whisky pode caminar, vai embasar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar E seu grafite, irmão? Vai dar perca total Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 18 anos e o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Ela só tem 18 anos e o que vai acontecer? Se, 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 o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar 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 Seu amor me pegou Você vai tanto aporte com o teu amor Tu calteou, então te ou Veio a dona, fui a lona, foi queou Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, junto aos coladinhos Me deixa a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canceira Quero do início até o fim Me fixa o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você vai tanto aporte com o teu amor Tu calteou, tu calteou Veio a dona, fui a lona, foi queou Seu amor me pegou Você vai tanto aporte com o teu amor Tu calteou, tu calteou Veio a dona, fui a lona, foi queou Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, junto aos coladinhos Me deixa a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canceira Quero do início até o fim Me fixa o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você vai tanto aporte com o teu amor No calteou, no calteou Veio a dona, fui a lona, foi queou Seu amor me pegou Você vai tanto aporte com o teu amor No calteou, no calteou Veio a dona, fui a lona, foi queou Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, junto aos coladinhos Me deixa a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canceira Quero do início até o fim Me fixa o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você vai tanto aporte com o teu amor No calteou, no calteou Veio a dona, fui a lona, foi queou Seu amor me pegou Você vai tanto aporte com o teu amor No calteou, no calteou Veio a dona, fui a lona, foi queou Eu me entreguei de te 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 É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo, de jacks, chirox, chandom Olha a novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo, de jacks, chirox, chandom Olha a novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É, 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 é Delirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno que aqui é o grafitão Fazendo som diferente pras novinha do bundão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o mundão no chão, no chão, no chão, no chão A menina parte o mundão no chão No chão, no chão, no chão Vai, gorgão Delirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno que aqui é o grafitão Fazendo som diferente pras novinha do bundão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Não perde a concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Não perde a concentração Olha o que a menina faz Olha o que a menina faz A menina parte o mundão no chão No chão, no chão, no chão A menina parte o mundão no chão No chão, no chão, no chão A menina parte o mundão no chão No chão, no chão, no chão A menina parte o mundão no chão No chão, no chão, no chão Grafite Sucesso Grafite Vem com papai Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médium Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Desce até o chão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe O DJ também tá fazendo essa dança A mina também tá jogando a poupança Tocar a corneta, sacode o médium Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe novinha, vai Grafite Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Alvinha desce até o chão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 vai O DJ também tá fazendo essa dança A mina também tá jogando a poupança Tocar corneia, sacode o médium Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 Isso é grafite Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vem aqui na favela pra sentar no crawl Vem aqui na favela pra senta Pra senta, pra senta, pra senta, pra sentar no crawl Senta, pra senta, pra senta, pra sentar no crawl Senta, pra senta, pra senta, pra sentar no crawl Senta, pra senta, pra senta, pra senta Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vem aqui na favela pra sentar no crawl Vem aqui na favela pra senta, pra senta, pra senta Pra senta, pra senta, pra senta no crawl Grafite Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o poder da gente Que no Elipa confesso tu tem moral Vem aqui na favela pra sentar no crau Vem aqui na favela pra sentar no crau Vem aqui na favela pra sentar no crau Senta! Pra sentar, pra sentar, pra sentar no crau Senta! 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 Senta!